Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu domei um dragão de fogo e me tornei um dos maiores magos da chama Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia no nosso mundo mágico E sim galera, eu saí daquele bioma de gelo Eu não sei se vocês sabem disso, mas cada mago tem a sua especialidade Tipo eu que sou o mago das chamas E no dia de ontem eu tava literalmente no território do mago do gelo, que no caso era o Ebert E infelizmente o dragão dele foi derrotado E ele acha que a culpa foi minha, então é bom eu ficar longe daquele território E é por esse motivo que eu saí de perto do reino de gelo e vim pra cá galera O porquê? Eu já fiz aqui meio que essa casinha aqui Oxi, tem um creeper diferente galera Tá, vou tentar derrotar esse creeper aqui diferente Beleza, derrotei, será que dá bastante XP? Ah, dá até que é um XP razoável Então galera, eu fiz aqui esse celeiro Até porque os meus objetivos de hoje vai ser uns objetivos difíceis E que eu vou precisar desse celeiro Meus objetivos é bem difícil porque eu quero conseguir um dragão Mas não é um dragão normal, eu quero um dragão de fogo Tipo aquele dragão que tá passando ali atrás de mim agora Mas eu tenho uma notícia muito triste Infelizmente eu ainda não consigo ter esse dragão Até porque eu só tenho 20 de XP E pra eu conseguir dominar 100% o dragão de fogo Eu preciso chegar no 30 de XP Além do meu celeiro, eu já fiz aqui esse baúzinho Onde eu tenho... Ah, os diamantes estão no meu inventário Então já vou aproveitar, vou fazer uma picareta de diamante E eu não vou perder tempo não galera Eu já vou atrás de tá fazendo aqui o meu portal do Nether Se eu não me engano, eu acho que descendo lá pra baixo Eu já vou conseguir achar obsidia galera Se bem que já tem ali um portal quase feito Ah não, mentira mano Pô, eu sou muito sortudo galera Eu não tinha visto isso velho Sabe uma coisa que eu ainda não vi também? Tá bem ali galera, tá bem ali ó Tá vendo? O seu like Sim galera, se vocês ainda não deixaram o like É muito importante vocês deixarem o like Que ajuda o YouTube a recomendar cada vez mais os meus vídeos Então deixa o like aí se você estiver curtindo o vídeo Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Até porque eu posto dois vídeos por dia pra você não perder nenhum Mas beleza, eu vou abrir aqui esse baú só pra ver o que tem Tinha uma maçã e algumas pepitas E uma pá né, eu vou pegar a pá porque tem eficiência Mas eu já vou aproveitar Eu não vou... Eu posso fazer o portal aqui né galera Pô, eu posso fazer o portal aqui né Eu não vou fazer lá perto da minha casa não Vou fazer o portal aqui mesmo Eu vou aproveitar que já tem aqui um portal quase feito Eu vou fazer aqui né, nada me impede né Nada me impede O que me impede é só que tá um pouco errado essas obsidias aqui Mas eu posso arrumar Que no caso é só eu quebrar essa obsidia aqui rapaziada Eu coloco, não cai não Ah mano, acho que deu ruim Acho que eu perdi a obsidia galera Porque minha metade tá cheio Tá, vamos ver se eu não vou perder Eu perdi a obsidia? Não, não perdi a obsidia Ufa, mas beleza Vamos colocar esse bloco aqui E agora coloca ele aqui Vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa desse lado aqui galera Vamos arrumar esse portal do Nether Tá, se eu não me engano Agora o portal vai dar certo Acho que só vai faltar só um bloco Faltou só um bloco Mas não tem problema não galera Eu consigo pegar esse bloco aqui ó Vou só fazer aqui uma gambiarra pra não cair na lava Porque se cair na lava lascou-se né galera Eu preciso desse bloco aqui de obsidia Ui, achei que ia perder ele Não perdi, mas beleza Agora é só eu colocar aqui em cima E solto a minha magia de fogo que vai ligar Ah mano, não é possível Não é possível que eu fiz isso galera Não é possível mano Ah cara, eu sou muito burro mano Agora eu arrumo o portal e posso ir pro Nether E meu Deus, olha esse bicho feio cara Não me segue não Estou tomando um dano O xiro, o que eu tava tomando dano cara? Bom, não faço ideia Uou Caraca, olha esse dragão cara Beleza crazy, mas não é por isso que estamos aqui Estamos aqui pra farmar né Então eu quero encontrar alguns monstros Que eu posso tá farmando Bom, se bem que eu poderia começar umas brigas aqui com os zombie pigments né Porque eles dão até XP legal E tem bastante Mas eu vou tentar encontrar alguns monstros Que não sejam zombie pigments pra derrotar Só que pelo que eu tô vendo O Nether aqui tá meio escasso galera O Nether aqui tá meio escasso Porque normalmente o Nether já era pra tá com muito mais monstros Do que tem aqui né Até porque eu não tô vendo nenhum monstro Mas esse Nether aqui mano Tá estranho, tá esquivito Galera, aqui na frente eu encontrei alguns pigments Talvez eles possam me dar algum XP né Tá, eu vou tentar derrotar primeiro os que atira Toma Ah, eu errei Caraca, eu errei também Esse daqui eu não erro né Toma, acertei Nossa, ele foi derrotado com uma só Caraca, eu tô ficando um mago mais forte galera Nossa, eu tô realmente ficando um mago mais forte Nossa, mas eles dão muito dano Vamos ver o XP Será que o XP é favorável? Hum, é pouco XP que eles dropem galera Olha o tanto que eu derrotei e não ganhei nenhum XP O XP aqui desses pigments é bem baixo Será que do zombie pigments pode ser melhor? Ó, dei aqui um daninho nele Ah, ele não toma dano de fogo É verdade E é um XP que é razoável galera Dá pra chegar no 20 de XP? Dá Mas vai ser um pouco difícil, tá ligado? Eu acho que eu teria que derrotar algum boss Uh, ganhei magia Ganhei logo Calma aí que o bicho tá vindo pra cima de mim Logo ganhei um negócio de mana galera Cara, eu vou ficar derrotando esses bichos Até eu conseguir chegar aos 20 de XP né Até porque eu não vou sair daqui com menos de 20 de XP Vai derrotar pelo menos um boss Ó os dragão nascendo bastante aqui Ah mano, como assim eu errei? Acertei Quero derrotar ele Opa, vamos lá Ai Eu tô tomando dano com zombie pigments Por quê? Que isso? Beleza Tomar cuidado pra nenhum zombie pigments pegar pelas costas galera Boa Vai Gashley Ai Tomou Uh, derrotei ele Boa Tá, eu sei que o Gashley dá bastante XP galera Vou aproveitar e vou derrotar esse bicho aqui Nossa, tem um bicho muito feio aqui na minha frente também Calma Beleza Perfeito galera Já vou ter 16 de XP Vamos tentar derrotar aquele Gashley ali E aqui tá nascendo muito esqueleto véi Eu acho que esse esqueleto aqui vão me dar muito XP Que são os esqueletos diferenciados Nossa, tá nascendo muito Gashley Beleza, derrotei mais um O pior é que eu não consigo saber aonde eu acerto do Gashley Ó, e o que eu vi é que meu ataque de fogo evoluiu galera Tá saindo duas bolas de uma vez só mano Caraca Aí ó, derrotei mais um Eu tô começando a ficar forte Beleza E pra derrotar o esqueleto eu vou usar essa magia aqui de fogo né Porque, pô, o esqueleto é fraco quanto a fogo Então é só eu usar essa magia aqui de fogo aqui ó Ih, acabou minha mana Ih, os esqueletos não tão me atacando Que otários Só porque eu falei Toma aqui também esqueleto Toma Beleza Tá galera, vamos ver se eu vou conseguir aqui meus 20 de XP cara É a meta Vamos lá esqueletinho Tá galera, eu acho que se eu derrotar só esses dois esqueletos aqui Eu já chego no 20 de XP Vamos ver Uh, não cheguei Derrotar mais um Ih, não cheguei Caraca, falta um pouquinho Oxi Oxi Tá Vamos derrotar esse bicho então Vamos ver se ele é forte Toma Me deu um arco Ih, 20 Não, não deu 20 de XP Que tristeza galera Mano, eu vou conseguir esse 20 de XP logo pegando o quartzo Não sou bobo Quartzo dá XP Então vamos pegar aqui ó, 20 de XP Com quartzo mesmo, não dá nada 20 de XP Ganhei resistência 3 Até porque a cada 10 níveis de XP Eu ganho um efeito diferente Tanto que eu tenho aqui a visão noturna Que todos os magos tem visão noturna Resistência ao fogo Porque eu sou o mago das chamas E agora eu tenho resistência 3 Ou seja, eu já tô muito mais forte pra aguentar dano E eu também liberei uma magia Olha aqui ó Magia, skill 2 Então agora eu tenho o ataque básico Skill 1 E o skill 2 Cara, como será esse skill 2 aqui? Uma coisa que eu ainda não tenho cajado galera Mas logo logo quero liberar meu cajado Eu solto magia na mão mesmo Vamos ver aqui ó, skill 2 Oxi Uou É teleguiado Caraca moleque Que da hora Ó Nossa, mas gasta muita mana galera Isso daqui gasta muita mana Mas ó, pelo que eu vi não é tão forte ó Vamos tentar aqui ó Soltando aqui ataque Não, é forte sim Caraca, é forte sim galera Bom, já que eu já consegui 20 de XP Eu tô achando muito pouco Esse meu jeito de ganhar XP Então, eu acho que eu vou voltar pro mundo normal E vou tentar derrotar algum boss Que derrotando algum boss Eu posso conseguir esses 20 de XP E bem aqui pertinho da minha casa Tem uma dungeon rank S Ou seja, é uma dungeon muito difícil Onde vai ter muitos mobs E vai ser o lugar perfeito Pra eu conseguir bastante XP Até porque falta 10 de XP Pra concluir o nosso último objetivo A real penúltimo né Então demorou Vamos tentar invadir essa dungeon aqui Eu vou armar até os dentes Então vou até pegar uma espada Ih meu Deus do céu Quanto bicho Nossa senhora Quanto bicho galera Será que se eu atirar em um orc E todos vem Todos vem Nossa, todos vem Mano, mas também pode ser uma boa Eu atrair eles pra fora né Eu derroto eles Toma Boa Eu derroto esses orcs aqui ó Beleza Se chegar perto de mim Vai tomar fogo Chegar perto de mim Toma fogo miserável Eu derroto os orcs O ruim é que vai cair Todos os XP deles no fogo né galera Aí não pode Mas beleza Já tô com quase 21 aqui de XP Vou derrotar esse bicho aqui ó Mais esse creeper aqui Oxi Não, tem que sair daqui galera Boa, tô saindo daqui Mano, que poder de fogo útil Poder de fogo faz eu sair de todo lugar mano Mas que creeper estranho Eu percebi que esses creepers diferentes Eu não posso dar hit neles né Porque senão eles me prendem eu acho Beleza Consegui aqui escapar É o creeper ele Nossa, ele fez literalmente uma casa mano Cara, então nem vou chegar perto daquele creeper abóbora ali não Vou tentar atacar aqui de longe mesmo E por que eu tô saindo da dungeon né Não tem por que eu sair da dungeon Nossa, vamos pegar esses XP aqui Nossa, minha magia tá matando tudo galera Olha isso, olha isso Olha, consegui pegar 21 aqui de XP Mas os meus objetivos é o creeper e o Não, nem o creeper né É os orcs meus objetivos Beleza, derrotei aqui os dois creepers Derrotei aqui também o esqueleto E queimou todo o XP né Era óbvio que ia queimar o XP galera Tem que tomar cuidado pra eu não queimar o XP Mas beleza, vamos entrar aqui Eu quero tentar ganhar cada vez mais XP Então eu vou invadir essa dungeon aqui galera Opa, creeperzinho diferente Creeper diferente Fih, eu só solto ataque aqui e pego o XP Vamos continuar subindo Olha isso galera, que roubado mano Minha magia de fogo tá derrotando todos os monstros Olha, eu só saio correndo Eu acho que é tipo um escudo de fogo Deixa eu ver se é realmente um escudo Ó, soltei aqui ó E vem Mickey me seguindo? Não, não sei não cara Eu acho que vai indo para inimigos O bom, olha, tá derrotando todo o andar galera Depois é só pegar o XP Torcer pro XP não sei quem É, não foi queimado Tô quase com 22 XP Mas eu acho que bem difícil nessa dungeon Eu chego a 30 cara Bem difícil eu chego a 30 Mas eu vou derrotar todos os bichos Tô subindo aqui os andar Opa, tá nascendo muito bicho diferente galera Sai de perto de mim creeper Ih, ele explodiu Caraca Perdi logo um creeper mano Que poderia me dar XP E eu vou ficar utilizando machado pra lutar Não vou gastar minha espada não galera Vou utilizar machado, essa espadinha aqui E eu também posso ver se aqui nos baús tem alguma coisa Mas só vai ter alimento eu acho Só no último vai ter coisa boa Eu vou continuar explorando a dungeon aqui Só pra ver se eu consigo mais XP né Opa, tomando dano do que? Meu Deus do céu creeper Uh, ficou aí sozinho o seu bobô Achou que ia fazer isso comigo né Toma aí magia de fogo Quebrou minha espada Uh, quase fui derrotado Caraca mano Fui muito ligeiro agora pra mudar aqui Caraca moleque Caraca moleque Consegui 23 de XP Ufa, quase 24 Caraca Quanto work Quanto monstro Que isso Quanto monstro De conseguir uma coisa pra comer Beleza Pão Sai daqui Nossa clave é forte Tá galera Mas eu tô miado Eu tô miadíssimo Eu tenho que tomar cuidado Com o que esses bichos aqui faz mano Eu tô começando a ficar bem miado galera Opa, boa Mas eu acho que os bichos estão brigando entre si O bom Uh, logo um totem Beleza Coloca esse totem na mão Falou dona bruxa Ai, que isso bruxa Vai ficar aí com esses seus joguinhos Eu também sou um bruxo Tá galera Tá um pouco difícil de eu subir essa dungeon inteira Sendo bem sincera O bom é que eu não paro de ganhar XP né Que nem eu já tô aqui com 24 Mas eu acho que mesmo assim Não vai ser o suficiente Pra eu ficar com 30 não Olha essa aranha aqui mano Que coisa bizarra Meu Deus do céu galera Aqui tem uns bichos muito bizarros Beleza, vamos tentar derrotar aqui essa aranha também Eu sei que tem um creeper aqui bem diferente Nossa, é uma aranha Caraca, será que se ela me picar Eu viro Miles Morales mano Parece a aranha do Miles Caraca, olha isso mano Pô, vacilei de ter deixado ela me picar mano Tá, tô quase 25 de XP Galera, eu tô vendo que aqui nasce monstro Eu vou deixar esses monstros pra nascer mesmo Pra formar XP aqui Eu não sei se eles realmente vão nascer né Mas como aqui tem spawn de monstro Eu acho que eu vou deixar mano Eu vou quebrar só isso daqui ó Que eu abro pelo menos o baú Ah, e no baú tinha coisas até que úteis né No baú tinha coisas boas Mas eu acho que se eu ficar aqui em cima Os monstros não nascem não Ou nascem Eu acho que eu tenho que ficar longe pra nascer Eu sei que eu tô com 25 de XP Falta 5 Pra eu conseguir dominar o dragão galera Eu acho que eu vou sair limpando de cima pra baixo Pra ver se eu consigo mais Mas sendo bem sincero Eu acho que mais do que 27 de XP 28 eu não consigo não Cheguei aqui no primeiro andar E eu, é, com 30 de XP Eu não vou conseguir sair não galera Com 30 de XP aqui Eu já até desisti Que eu não vou conseguir sair não Nesse mundo é um pouco mais difícil De conseguir XP Do que nos outros mundos que eu já joguei Até porque é um mundo mágico né Tanto que eu tô saindo ali da caverna Só com 28 XP né Só não, é bastante XP Cara, eu sei como eu posso tá farmando XP galera Aqui tem uma vilha NPC Eu posso encontrar algum villard Tipo o fazendeiro Que ele faz umas trocas cabulosas E eu ganho XP galera Ali ó, o fazendeiro ali ó Olha, a plantação dele tá sem nada velho Vamos ver se ele troca alguma coisa comigo Aê villard Ó, ele troca 26 batata Ou ele troca também esmeralda por pão né galera Eu acho que eu vou trocar tudo isso Só pra ganhar XP 28 XP, boa E as batatas eu não vou ter mano Mas eu consegui muito pão Que isso, muito pão mesmo Eu vou ter que esperar ele plantar a batata aí Pra ver se eu consigo trocar com ele Mas eu vou ver se tem outro villard aqui Que faz uma troca boa também Que eu já consigo ter XP Porque eu ganho muito XP com esse villard Mas pelo que eu tô vendo galera Nenhum villard troca não mano Não tem trocas boas não ó Caraca, que azar velho Vou ver se trocando com esse daqui Pelo menos eu consigo né É, eu também não consigo Bom galera, eu vou ter que conseguir alguma forma De conseguir esses dois de XP a mais E eu achei duas coisas diferentes né Primeiro é isso daqui Que pelo visto nascem alguns mobs E o segundo é ali ó Aquilo dali galera É uma casa de vilão Então sempre vai ter muitos vilões por ali Cara, mas será que se eu descer aqui Eu consigo um pouco de XP? Ó, tem um baú aqui Ó, um negócio de magia Boa Só que eu acho que não vai ter mais nada aqui não galera Tem outro baú por aqui Tem outro baú com esse negócio de magia E eu acho que não tem mais nada galera Ó, eu consegui pegar essa mana multe Exilir, que é pra restaurar a mana E mana butel Restore mana também Tô tomando ataque Cara, esse bicho aqui dá Eu não sei explicar esse bicho galera Ó, mas eu sei que eu tô derrotando ele ó Cês tão vendo ó O barulho Ó, ele tá ali Será que ele dá muito XP esses bichos? Eu acho que não Ó, eu derrotei mas eles nem dão XP Eu vou sair daqui E eu vou usar essa mana essência galera Tô usando aqui a mana essência Pra ocupar cada vez mais minha mana Tô com 16 E eu vou tomar isso daqui ó Que eu nem sei pra que serve Restore mana Ah, eu não preciso restaurar mana Tá, vamos então pra casa dos vilões Até porque eu tô louco pra liberar o terceiro ataque E conseguir dominar um dragão de fogo Tá, já tá nascendo ali os vilões Ó, olha ali ó Nascendo ali os miseráveis Cafajeste Já vai vir pra cima de mim? Já vai chegar aqui eu tomando ataque ó Toma Toma aqui também Já vou chegar aqui ó como ó Metendo um louco Soltando ataque Meu Deus do céu Tô acabando com tudo galera Eu tô acabando com tudo Eu acho que eu queimei todo XP Que eu poderia ganhar Eu sou muito burro velho Eu sou muito burro Porque eu simplesmente Queimei todo XP Que era pra eu ganhar Cara, meu Deus do céu Tá, mas vamos aqui Derrotar esses daqui Solta o ataque E bate Caraca, essa de soltar o ataque E bater é muito bom cara 29 de XP Falta só um galera Falta só um de XP Eu acho que falta só esses dois Pra eu derrotar todos daqui da vila Eu acho que eu não vou chegar Nos 30 de XP Acho não Tenho certeza que só isso Eu não chego Tá fugindo por quê? Fugindo por quê malandro? É, eu não vou chegar aqui Nos 30 de XP Ih, tem mais um Tão nascendo É verdade Vai ficar sempre nascendo Eu não quebrei o spawn Pô, eu criei uma farm automática Aqui de XP 30 de XP Vou meter o pé Vou meter o pé E galera Eu consegui mais alguns coração De vida Até porque eu cheguei no 30 de XP E liberei um novo ataque O nome é Firewall Cara, eu vou testar nesse creeper aqui Como é esse Firewall Vamos ver Oxi Oxi Caraca É cabuloso É cabuloso Vamos ver se dá dano Vai, vamos lá, vamos lá Firewall Nossa, ele gasta muita mana, galera Vamos restaurar aqui minha mana E vai Firewall Dá dano, galera Quero ver se a explosão dá dano Nossa senhora Que roubado, galera Que roubado Agora eu realmente estou virando um mago das chamas, né? A única coisa que está faltando é um cajado Mas esse mago usa uma espada Uh, demorou um pouco Mas eu encontrei um dragão E ele está bem aqui na minha frente Demorou tanto ao ponto de eu colocar uma blusa de moletom E fazer a minha barba Sim, eu estou gravando em outro dia Porque eu fiquei procurando dragão Não encontrava E começou a ficar tarde Eu preferi dormir e gravar no outro dia de manhã Tanto que, ó Tá de manhã, ó Dá pra ver Eu não sei se dá pra ver Mas dá pra ver ali, ó O nascer do sol ali, ó Tá de manhã, tá de manhã Nascer do sol, hein? Ah, tá bom É complicado Não é nascer do sol, mas tá de manhã Consegui explicar E o dragão de fogo está bem aqui na minha frente, galera Antes, se eu clicasse nele com o botão direito Eu não ia conseguir subir Eu não ia conseguir fazer nada Mas agora que eu já tenho nível 30 Eu posso subir no dragão de fogo Só que eu não controlo o dragão de fogo Olha aqui, ó Eu não consigo Ele não vai pro lado que eu quero, galera Olha aí Eu ainda não fiz o dragão de fogo gostar de mim Mas como eu já tô no nível alto de magia de fogo Ele ainda não me expulsou, ó Eu consigo aqui, ó Você vê? Eu só não consigo abrir o inventário Mas eu tô em cima dele Ele ainda não me expulsou Talvez eu ache que se eu ficar mais um pouquinho aqui Em cima desse dragão de fogo Eu conquiste ele, galera Ou será que não? Eu acho que esse dragão já tem dono Eu acho que o dono desse dragão é aquele dali, galera Por isso que ele ainda não me expulsou E eu não consigo abrir o inventário dele, ó Tanto que se eu apertar ele aqui, ó Eu não consigo abrir o inventário dele Tá, então eu vou ter que ir atrás de outro dragão de fogo, galera O único problema é que começou a chover, né E na chuva, poucos dragão de fogo nascem E ali na frente tem um dragão de fogo pequeno, galera Bebê Ah, então quer dizer que por aqui deve ter uma toca de dragão de fogo, cara Bom, como tá chovendo tempestade Eu posso simplesmente vir aqui a alguma casa de village que tenha cama e dormir Que aí desse jeito eu vou acordar de dia sem chuva, né Então é isso que eu vou fazer Beleza, agora que eu já dormi A chuva passou Porque na nova versão do Minecraft tem isso Se tiver chovendo, você pode dormir pra chuva passar Tanto que, ó, rapaziada Vou até clicar aqui na cama, ó Fala que eu só posso dormir de noite ou durante a tempestade Que no caso é chuva Então dá pra eu dormir na chuva O único problema, galera É encontrar outro dragão de fogo, cara Eu sou muito azarado Eu não encontrei... Ah, encontrei! Um grande, um pequeno e um médio Ó, um médio, um grande e um pequeno Mano, eu vou tentar pegar esse médio, galera Eu vou tentar pegar esse médio Se desse, eu já pegaria o pequeno Pra ir treinando ele, tá ligado? E ele aprendendo e ficando mais forte comigo Mas, ó, eu não consigo pegar o pequeno ainda A não ser se eu comprar com um vendedor Uma frutinha, galera Que aquele vendedor ali Talvez eu consiga pegar o médio Essa frutinha... Não, ele não vende a frutinha Então eu vou ter que pegar o médio mesmo O pequeno não vai dar Tá, esse daqui é o médio Vamos tentar pegar ele Não vai pra caverna, não Vai pra caverna, não Ó, tô em cima dele Ó, aqui eu já consigo abrir o inventário Ele tentou soltar fogo em mim, galera Ele tentou soltar fogo em mim Ó, 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 ó Só que ele não consegue ainda Ih, não me estiquei Não me estiquei Ele aceitou eu como mago de fogo dele, galera Que da hora, mano Agora eu posso simplesmente, galera Voar no meu dragão, cara Não, isso é muito da hora, galera Ó, e ele é médio mesmo Ele é menor do que esse dali, ó Tem dois agora Mano, tá nascendo muito dragão de fogo aqui Eu acho que eu escolhi bem o bioma pra ficar, galera E o bom que eu já até fiz aqui o celeiro, ó Vamos estacionar, vamos estacionar Fique aqui, meu dragãozinho Eu espero que ele não voe Eu já até fiz um celeiro Pra deixar meu dragão Depois eu quero fazer um lugar bem maior pra ele Eu não sei se eu tenho um laço Aqui, ó, tem um laço aqui, ó Será que dá pra eu deixar meu dragão aqui Pra ele não fugir, galera? Será que tem como eu deixar o dragão? Coloquei no laço Ah, mentira 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 Mentira, galera Caraca, mulher Aqui eu tenho um dragão de fogo, galera Olha isso, mano Além de eu me tornar um mega mago de fogo Praticamente quase um mago supremo do fogo Eu tenho um dragão de fogo, cara Então eu já tô praticamente um mago de fogo completo Muito bom Mas bom, galera Antes da gente terminar o vídeo Lembrando, no próximo episódio já vai ter o cantinho dos inscritos Então já mandem os desenhos de vocês, beleza? Seguem no meu Instagram Tá aparecendo aí na tela nesse exato momento E mandem um desenho de eu como um mago Ou seja, de fogo Qualquer coisa referente à magia Que vocês vão aparecer no cantinho dos inscritos Então, até o próximo vídeo É nóis Tá aparecendo aí na tela no próximo episódio já vai ter o cantinho dos inscritos